Bom, boa noite, bem-vindos a essa pequena homenagem de quatro leitores de Alberto Acosta e Silva ao autor neste dia em que ele completa 90 anos. Feliz aniversário, Alberto Acosta e Silva. Nós vamos apenas ler alguns poemas do autor. Eu vou abrir com Rito de Iniciação, que é um dos meus favoritos. Meu pai dizia, as mangas que enverdeçam para que o sal lhes dê um novo gosto, cortava o sol em fatias, o sumo, o rosto, sujava de luar e de mate ou pouca luz que fundeia na sombra da jaqueira. Chegava a carne do fruto, a rô de juba, que arma em fera a pele do caroço. A margem do curral, mergulho aberto do tamarindo, meu pai dizia, fazes o desgosto, compões a cada segredo, a creciúma, os ninhos nos alpendres, o adeus com flores, os ombros dos mendigos, o sustentar, a curva, porta aos cegos, a cavalo e os porcos nos açougues. O azul é rouco e teu, meu pai dizia, este silêncio de viração furtada, outras monções com cheiro de goiaba, sabor só soturno, soterrado, dá a manga o trotar, o alaúde, meu pai dizia, o sol é sal e o solo nada cultiva em nós, nem a descalça morte, rastro leve na farinha. Este é de uma beleza absurda, o próximo se chama Abilha. Assim o barro, em tuas mãos pequenas e machucadas, ergue um voo, povo. É um ai de terra, sem nenhum tormento, um ai de rir e flora, de macio coito de porcos, quase asa de garça, quase paina de jatobá, esta moringa aberta ao frescor que há no sol, charque, avoante, forma de prenha mulher, quartinha, pote. Inverso estio, moldas em terra e água, cor de palha e de mel, meu povo, sem distâncias de serras com que sonhas, junto ao cacto, mas que entorna a noite de seu bojo. Se o colas ao rosto, vem as brisas dos regatos e a boca chegam barro e ondas de um rio que são choros de parto, breve esperar, sentido amor, memória da meninice em tuas mãos que moldam, casa, banco, alguidar, bilros, cancela, anjos toscos, fome de teu corpo. Para encerrar a minha homenagem, eu vou ler um trabalho um pouco mais recente dele, este está, na sua obra completa, está entre os poemas dos 50 anos, os outros dois estavam entre os poemas dos 30 anos. Soneto a Vermeer. Diluto a minha avó costura a máquina e gira um catavento em plena sala. Vejo seu rosto, sombra que a janela corrompe contra um pátio amarelado de sal e de mosaicos, perdão, de sol e de mosaicos. Sobre a mesa, a tesoura, um esquadro, alguns retalhos e a imóvel solidão. A minha avó, com seus olhos azuis, o tempo acalma. A minha avó é jovem, mansa e apenas a limpidez de tudo. Sonho vê-la no seu vestido negro, a gola branca contra o corpo de cão negro da máquina. A roda de perfil parece imóvel e a vida não se exila na beleza. Feliz aniversário, Alberto Acosta Silva, e muito obrigado por tudo. Boa noite a todos. Feliz de participar da homenagem ao Alberto Acosta Silva. Parabéns nos seus 90 anos. Começo lendo Apreensão. Quando provamos um fruto, acre ou doce, é nosso o seu sabor. É nosso este segredo que cada coisa oculta e nos recusa, posse, e sob a polpa densa e a muralha da carne se abriga, defeso. Ah, arrimar-se à tarde e saber este gosto vindo tão perfeito, da fonte dos mistérios e descobrirem em nós a essência que somos em meio à evasão a que nos forçam rumo. E se concreto o nosso ser em contemplá-lo, agora livre do seu fugaz invólucro, não mais um fruto, mas convívio e morte, não mais ausência, agora pura entrega como a água bebida em tosco cântaro. Vigília Quando as lágrimas vêm, em vão fugimos do que em nós faz o amor. Em vão tecemos vestes para cobrir o corpo nu, que se nutre do pranto humilde humano. Fazemos nosso leito, a mesa pomos. O rosto se derrama em nossas mãos. Queremos repartir a fome e o sono. Vivemos nossa espera. Enquanto, mudos, fluímos para o encontro e retornamos à infância. Mansa Páscoa, frágil vime. Não mais somos nós mesmos. Somos mais do que nós mesmos ou alguém mais puro. Um sonho de não ser. Ah, sendo e amando. Para terminar, De pé na varanda recordando. De pé na varanda recordando, o menino atosquear o pelo do carneiro. Flautas de um azul sobre a terra dos telhados enquanto parto. Adeus, aceno do cavalo. Logo, as lavadeiras cantam a branda espuma e o focinho estremece do animal detido pelas rédeas na mão do menino no açude. Tranquilo é o sol e o sonho é invertido. E se alguém nasceu por fugir do silêncio, nem por isso as palmeiras se cansaram. Disso a sombra de cravo tocado pelos dedos e louça da manhã disposta sobre a mesa. Adeus, que já desavam as folhas, mamoeiro se partem à beira d'água enquanto indago escuto a minha voz o canto de um inferno vencido pelo odor das mangas. E o prostrado menino que soluça tombado sobre o magro joelho de um outro velho fácil é apear-se a cília se aperta de pressa e dóceis são os dias que a palavra recria como flores de cacto. Mas vivê-los? Vivê-los, nem as bilhas com sua clara frescura nos devolvem esta alegria de sonhá-los altos e não a areia pobre que nos deram. E se pelo Natal devoramos castanhas de que inverno nascem que dias adormecem em sua polpa branca é a camisa que veste o corpo solitário a beber seu vinho. Espanca o animal o pranto sujo rosto salta o tear das flores até a vista. Meus são os verões por viver e os campos de dores o sol não se disfarça nos olhos dos cúbios. Obrigado boa noite parabéns Alberto Alberto Costa e Silva eu vou começar com o poema Telegia Sofrer esta infância as coisas não param elas fluem inquietas como velhos rios soluçantes as flores que apenas sonhamos em frutos se tornaram sazonar e do destino porém não esquecer a promessa de flores nas sementes dos frutos o rosto de teu pai na face do teu filho as ondas que voltam sobre as mesmas praias noiva desconhecida a cada novo encontro as coisas fluem não param as folhas nascem as folhas tombam longe em longínquos jardins em silêncio em silêncio vives a infância de teus olhos e morto és tão puro que te tornas menino triste vida corporal se houvesse o eterno instante e a ave ficasse em cada bater dasas para sempre se cada som de flauta sussurro de samambaia mover sopra e sombra das menores coisas não fosse intuição da morte salsa que se parte os grilos devorados não fossem no riso da relva a mesma certeza de que eleve a nossa carne triste a nossa vida corporal faríamos o sonho do amor não apenas esta renda serena de espera mas um sol sobre dunas e limpo mar imóvel alto completo eterno e não um pranto humano eu vou finalizar com ao lado de Vera 1 usa meu coração se o teu já tens gasto feito a pedra de mó que a faca alisa cava e parece estender como massa de trigo sobre a mesa molhada usa meu coração como trapo que limpa a sujeira das tábuas e enegrece de pó e se põe e se esgarça se com ele se invertem este dia diverso e esta noite perversa usa meu coração para nos esconder como os olhos as pálpebras do cansaço do tempo do volume e os retratos e jogar para os céus ao abrir das janelas qual um sonho ou um parto os pardais e os canários 2 pois estávamos tristes apesar dos sorrisos da tua mão na minha e das flores na sala e como havia em tudo um adeus sem destino deixamos-nos ficar neste sofá florido mas de súbito um pássaro suspeitando o jardim com seus grilos e rãs trouxe o sonho de volta do que foi nossa alma do que foi nossa carne do que foi a desfeita solidão pelo abraço e disseste na pressa da alegria retive o que sei era a morte no seu próprio casulo livre agora ela passe as graminhas do dia sobre as mesmas colinas em que fomos felizes e eu te falo do amor que tem cãs e a novelas tardes noites manhãs com seus sóis e estrelas tudo que nos foi dado o orvalho o chuvisco os cavalos no estábulo o céu nos precipícios as manhãs sobre as praias as goiabas e as uvas e este gato no encalço de algum grilo na rua e o que não se faz tarde por ser fado comprido e nos naipes jogados o que foi um destino mas no horto cerrado e na aberta campina eu te aceno de perto como quem te imagina um deserto florido num crepúsculo lerdo em que vais quase finda e sorrindo menina três e então como se estivéssemos a olhar do alto da varanda partirem os cabriolés com moças de anquinhas e rapazes de polenas no cinema antigo ou na lembrança de adolescências que não foram as nossas mas trazemos nas veias com os versos dos sonetos e as gravuras de balões de onde acenam felizes homens de cartola lentamente vamos descendo a escadaria até a areia e aos canteiros de jardins de onde volto o casaco nos ombros os cabelos em asas olhar sofrido pelos barcos descascados e as secas puídas de cupim e as crianças com ranho a escorrer pelos lábios e o encardido da noite a sabria vacilante enquanto a mão se alonga num bom dia ou adeus pois também partes a câmara afastasse do teu rosto que ocupava o retângulo inteiro da memória os cílios molhados de saudade os dentes a morder um lábio inferior o coração a ser cortado em tiras e refogado numa gordura escura como a terra com um saco de coar o café que se derrama no caneco de lato dos vaqueiros como essa sala escura em que The End fica em nossas pálpebras e sai conosco pelas calçadas iluminadas de tristeza e comovido beijo e se agora procuro com a ponta dos dedos tocar-te a sobrancelha é para refutar os que negam amor e eternidade é para refazer as pétalas das flores enlouchecidas e o velo tosqueado dos carneiros e repor numa tarde que sabemos a luz limpa de depois da chuva e o verde de um silêncio em que vamos de mãos dadas para sempre 4 para que este amor se o tempo abraça o nosso abraço e o consome e passam as manhãs sem retrato o sol ferido pelo cipô com o pousar das aves e para que se sendo encontro parte com nossos corpos e se faz viagem solitária obscura ao céu do chão abrir de vela sobre um mar sem praias mas quando o humo se levanta em rosas a pergunta não mais chega às orelhas e se dissolve no seu próprio eco pois sabemos o amor ser o que em nós aspira o oceano e as estrelas e faz a morte um cisco sobre a mesa boa noite boa noite feliz aniversário Alberto não dá pra desejar mais 90 mas que venham mais um bom tanto e obrigado pelo que você fez nesses 90 eu vou ler dois poemas vou ler primeiro os dois são dos 40 anos na poesia reunida um é poema de aniversário foge o homem para o centro do deus que o persegue e risca na própria pele a beleza da morte o provado desenho de uma infância estas formas que a minúcia do olhar recompõe na cegueira já não sente os cavalos nem recorda o que cerca a sozinha indolência que revê no destino de estar rosto na relva eterno e antigo vindo do sol sobre as clareiras para limpa tristeza segue os céus que repartem entre o certo e o difuso o sonhar exilado do que breve lhe fica do que traz sobre os ombros como achas a vida só instante e distância pobre humus sem uso e joga o ser chorado e o que foi recolhido na sombra do menino que lhe fala ao ouvido sobre o colo e o abandono do deus que flui calado entre muros de cinza solidão e cansaço e agora eu vou encerrar a nossa leitura com o poema O Menino a Cavalo a maioria desses poemas pode ser encontrado facilmente na internet boa parte deles está na pequena antologia que eu publiquei na Escamandro há não muito tempo caso alguém esteja aqui sem conhecer os poemas O Menino a Cavalo um na lua do selim as mãos as rédeas a sofrear a passagem do momento em que por pasto e barro tenho à frente o monjolo do tempo olho o presente de novo agora o corpo traspassado pelo peso das coisas que me tomam no dolorido espaço em que renascem nada se muda ao céu desta paisagem gado menino cactus folhagem nem mais são ontem nem o fui nem o sou o que hoje sinto e amo guardo e choro jamais me achei depois foi minha ausência o que salta no estibo monta e parte e o potro pisa a marca dos seus cascos dois vamos de rédeas soltas nos cavalos mansinhos atrás de nós sacodem as cangalhas ofuscados jumentos pela limpa brancura do sol sobre as folhas barrentas e no ar existem restos de azul suave como o ventre dos peixes e a essência das hastes das palmeiras e das árvores em linhas de verde claro afinadas pela luz trazemos água de um rio que corre rente abaixo da areia fofa e úmida e que aflora mal cavamos com a mão a lã que o disfarça ali estivemos a senti-lo fluir com o rosto junto à terra a receber de um lado um frescor de moringa o seu cheiro de sombra e vime de gaiola e do outro o ardor do sol olhar de pássaro cativo mãos sobre a lenha que se vai rachar ou sobre a corda com que se puxa o bezerro para a curta distância que o separa do ubre que lhe amarra a infância ao engano da vaca da resque o lambe como se fosse a vida não pensamos na vida nem sabemos que a conduzimos conosco nas mansas alimárias e nas pipas com água nas palhas que protegem os dorsos dos burricos nos dentes longos dos cavalos no olhar que a distância vai recompondo bois azulões o nariz a escorrer de uma menina descalça a cortante conversa entre a sombra e o sol entre a cova e o deserto e que se vai fazendo também em nós no íntimo das formas o breve desenho infinitamente repetido que vemos nos corredores que descem no vale dos reis para a sala cerrada como um poço extinto como um estômago como o centro de um abacate sem semente onde se abre a noite de um céu com todas as estrelas um céu fechado um céu mais verdadeiro do que este que vemos desde o nascimento porque feito com a mão humana triste e solitária no verdadeiro escuro com que talvez convivamos na morte o céu de nossas pálpebras e alguém canta e vamos e alguém lança bagos de carrapateira contra a anca do cavalo que segue a sua frente e um outro recorda o ano que vem com a mesma cena e nos convida a armar as arapucas vamos pegar canários e há cenas de mãos a segurar rebentes talos de carnaúba e pedaços de corda e fingidos aboios e risos inesperados galopes trazemos água de um rio que corre rente abaixo da areia fofa e úmida vão alegres de luz meninos a cavalo que nem notam a beleza sonolenta do barro e dos jumentos e alguém canta e todos riem e alguém aponta ao longe o verdor de um açude mas eu que já sabia chorar pra dentro e que sentia roçar na minha pele incessante o sofrimento a estranha orfandade de estar vivo e de ir a cavalo trazer água voltando de algo que findar e que se for em viagem como os passarinhos que vi morrer como as rezes destripadas como as palavras que falamos cada vez mais baixo e que se transformam neste silêncio das mãos que apertamos sobre os nossos joelhos eu eu ali continuo de rédeas soltas no cavalo mansinho a olhar para mim 3 a mão de meu pai sobre o papel desenha quase num só traço o menino a cavalo sai de sua mão a mão com que lhe aceno e vai sobre o papel o menino a cavalo choro sobre o colo do triste e órfão e cego para tudo que atado estava a vida vivo mas sem sonho e sem carne a falar-me sem nexo sobre um céu e um sol de que foi desterrado mas que punha ao redor do menino a cavalo o rosto longo e só rasgado pelas rugas o olhar a rever o que perpétuo tinha e que nunca me disse em seu pensar cortado do dia em que vivia no seu convívio raro com a cadeira de braços o pijama os seus pássaros a cinza e a rotina de estar morto acordado no papel ele unia a mão que desenhava a mão com que acenava ao menino a cavalo neste adeus em que estou desde então ao seu lado o menino que volta a chorar a cavalo obrigado quem participou aqui com a gente obrigado Alberto da Costa Silva e boa noite e boa noite